Bom, você controla esse vídeo aqui, porém, caso você for bem sincero nas suas escolhas e acertar todas elas, simplesmente você vai tá conseguindo aí uma recompensa. Desde o Minecraft original até uma capa da Butifine e até 50 reais no Pix. Então, faça essa brincadeira, essa dinâmica que a gente vai tá fazendo, porém, pra não ficar tão, digamos assim, tão fácil de vocês conseguirem, e também pra não me falir, a cada 100 likes vai ter uma premiação. Então, já deixa seu like aqui pra você entender como vai funcionar, eu vou explicar agora. Bom, é bem simples, a dinâmica é o seguinte. Simplesmente a cada final de vídeo vai ter uma escolha alternativa pra você escolher, e caso as suas escolhas forem certas e etc, no final você vai ganhar uma recompensa. É bem simples, fácil e prático. E se vocês gostarem bastante disso aqui, a gente vai tá fazendo mais coisas como essa. Ah, não se esqueça, caso você já clica em alguma escolha errada, simplesmente comenta aqui o seu nick e do lado perdeu. Pras pessoas que perderem, eu já vou dar alguma recompensinha aí, que não seja, digamos assim, paga. Por exemplo, uma reddit, ela é paga, porém eu já tenho ela, é só te mandar o download. Bom, faça suas escolhas, Skywars ou Badwars?